Nesse vídeo eu vou ensinar a criar uma conta na Hotmart, fazer o seu cadastro bem passo a passo, bem na tela do meu computador. Parece muito básico, mas é a dificuldade de muita gente e tem sim que se atentar a alguns detalhes pra não fazer nada errado. Então vamos lá! Se você não me conhece, eu sou a Dani Neves, seja muito bem-vinda a esse canal. Já te convido a se inscrever porque se você tá começando agora nesse mercado, o conteúdo aqui do canal vai te ajudar bastante. Eu já tenho muitos vídeos gravados, então já se inscreve no canal e também deixa um like nesse vídeo pra me ajudar. E bora lá pra tela do meu computador. Beleza pessoal, então pra se cadastrar na Hotmart, a gente vai digitar no Google Hotmart cadastro e você pode clicar nesse primeiro link mesmo que aparecer. Agora você clica em cadastre-se, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra facilitar, tá? Agora aqui você vai inserir o seu nome completo, o seu e-mail e criar uma senha, tá? Então eu vou inserir o meu nome aqui, criar uma senha e aí você clica aqui em estou de acordo com os termos de uso da Hotmart e clica em confirmar. Agora vai aparecer essa tela e você clica aqui ó, na segunda opção, quero vender produtos que estão na Hotmart e ganhar comissões. Clica e clica em entrar. Aí vai aparecer essa opção aqui pra você responder algumas pesquisas, alguma pesquisa pra Hotmart. Você pode clicar aqui em não quero, beleza. Então você vai entrar e a tela que você vai se deparar é essa aqui. E aí a gente criou agora a nossa conta, mas agora a gente vai preencher o nosso cadastro. Então deixar o cadastro prontinho pra usar, tá? Então aqui ó, tá vendo? Complete o seu cadastro. Você clica bem aqui ó, pra clicar no cadastro. Então agora a gente vai começar a preencher os nossos dados. Tem várias abas aqui, tá vendo? Perfil, dados pessoais, financeiros, preferências. A gente vai preencher tudo isso, tá? Menos o financeiro que aí eu já te explico. Primeiro, perfil pessoal. Então aqui você vai enviar uma foto que vai aparecer aqui ó, nessa bolinha bem pequenininha aqui do lado. Então é só você clicar nessa setinha pra cima, pra você fazer o upload de uma foto. Eu vou colocar essa aqui mesmo, prontinho. Nome público, então como o seu nome vai ser visto aí pelos produtores, eu vou colocar Daniela Neves. Website você não precisa colocar, tá? Isso aqui é só se você tiver. E aqui a sua descrição, que também é opcional, mas você é bom colocar, porque aí quando você for pedir afiliação pros produtores, eles têm uma tendência maior a te aceitar quando você tem uma descrição, se apresentando, falando que você trabalha de forma profissional. Isso ajuda também na hora de o produtor decidir aceitar o seu pedido de afiliação. Então aqui você pode colocar uma breve descrição, dizendo que você tá trabalhando como afiliado, afiliada, e que você pretende trabalhar de forma profissional, que você tá iniciando agora. Enfim, fica a seu critério, tá? Então eu coloquei uma breve descrição aqui, e aí você coloca a sua descrição também. Configurações da conta. Aqui você vai deixar Português Brasil mesmo. Fuso horário já puxou. E nessa aba é só isso. Você pode clicar em salvar alterações. Agora vamos passar pra dados pessoais. A primeira coisa é natureza, pessoa física ou pessoa jurídica. Geralmente as pessoas começam como pessoa física. Porém, caso você tenha já um CNPJ, você pode começar com pessoa jurídica, tá? E aí, quando você começar a fazer vendas, você vai poder sacar na pessoa física até R$1.900 por mês apenas. Então quando você passar desse valor, quando você começar a vender acima desse valor, você vai precisar abrir um CNPJ, tá? E aí você vai passar a ser a pessoa jurídica. Então você pode manter selecionada aqui pessoa física, ou então clicar em pessoa jurídica, caso você tenha um CNPJ. Eu vou deixar em pessoa física aqui. Aqui você vai inserir o seu CPF. E aqui você vai colocar a sua data de nascimento. Agora você vai inserir o seu endereço aqui. Então tá vendo aqui em CEP? Quando você digitar o seu CEP aqui, já vai puxar o estado, a cidade e o nome da rua, tá? Então você pode começar pelo CEP. E aí você completa com o número e o complemento, caso tenha, tá? Beleza. Agora aqui em telefones, você pode colocar o seu telefone celular. E se você tiver um telefone fixo também, você pode colocar aqui, tá? Então eu vou colocar o meu celular aqui. Aqui o DDD. E posso clicar em salvar alterações. Aqui tá pedindo pra confirmar se as informações estão corretas. Você clica em sim. E agora a próxima aba aqui é dados financeiros. Porém, dados financeiros a gente não consegue cadastrar agora. Por quê? Porque a gente não fez uma venda ainda. Então aparece aqui, tá vendo? Para cadastrar os seus dados financeiros, você precisa efetuar pelo menos uma venda. Depois de começar a vender, além de poder cadastrar seus dados, você também pode ganhar a conquista vendedor iniciante. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você só vai cadastrar a sua conta depois que você fizer uma venda. Então assim que você fizer uma venda, vai aparecer aqui a opção de você cadastrar a sua conta pra você receber a sua comissão. Isso faz sentido, né? Se você parar pra pensar, não tem necessidade de a gente cadastrar uma conta agora se a gente não tem nenhum dinheiro pra sacar, né? Então você pode ficar completamente sossegado, sossegada, porque quando você fizer uma venda, até você cadastrar a sua conta, você pode demorar o tempo que for. A Hotmart vai segurar o seu dinheiro aqui, tá? A Hotmart é 100% segura. É uma plataforma incrível que tá no mercado desde 2011, ela foi criada em 2011 aqui no Brasil. Então pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Assim que você fizer uma venda, vai aparecer aqui já pra você inserir os seus dados bancários pra fazer a transferência pra sua conta. E aí funciona assim, quando você fizer uma venda, aquele valor ele vai ser liberado depois de 30 dias apenas. Então todas as vendas que eu faço hoje, na data de hoje, elas vão ser liberadas pra mim somente após 30 dias. Talvez pra você que esteja começando, isso deve meio que assustar, porque você pode pensar, né? Nossa, mas é muito tempo, 30 dias é muita coisa. Mas isso vai ser ali só no seu primeiro mês, só quando você estiver bem começando mesmo. Você acaba tendo uma previsibilidade, né? De rendimentos, de ganhos. Então eu lembro que no início eu estranhei isso um pouco também, foi um pouco ruim no primeiro mês. Mas depois fica natural, por exemplo, as vendas que eu faço esse mês, eu só vou pegar o mês que vem. Porém, esse mês eu tô pegando já do mês passado. Então relaxa aqui com isso, você vai se acostumar mais pra frente, tá? E aí depois você passa aqui pra preferências. Em preferência você pode deixar exatamente como tá assim, tá vendo? Tá tudo selecionado aqui. Porque aí quando tiver alguma novidade com a Hotmart, você vai receber, você vai receber tudo isso aqui, tá vendo? Receber e-mail quando você fizer venda. Então você pode deixar dessa forma aqui, tá? E aqui embaixo, em avançado, você tem a opção de trocar a sua senha, caso você queira, tá? Quando você quiser trocar a sua senha, você vem aqui em minha conta, preferência, trocar senha, tá bom? Agora a gente passa pra conquistas. Conquistas tem um detalhe importante, olha aqui, tá vendo? Você tem que conferir aí se aqui tá selecionado, tá visível. Essa parte aqui de tá visível as conquistas. Porque as conquistas, elas fazem diferença na hora do produtor aceitar a sua afiliação ou não. Porque na Hotmart, pra quem não sabe, tem alguns produtos que são de afiliação automática, imediata. Porém, outros, você tem que pedir pro produtor a sua afiliação e esperar ele te aceitar. E alguns produtores têm alguns critérios. Geralmente, as conquistas fazem diferença pra esses produtores. E por que que as conquistas são importantes? Porque tem vários tipos de conquista. Essa conquista aqui, você já ganha só por ter o seu cadastro completo. Então, você já vai ter uma conquista que vai ficar visível aqui pros produtores. Tem a conquista do vendedor iniciante, pra quem já fez pelo menos uma venda. Então, quando você fizer uma venda, você vai ganhar essa conquista. Tem essa conquista nível acima, que é pra quem faz mais de 50 vendas. Pra quem vende mil reais num dia só, pra quem vende 10 mil reais em 24 horas. E aí, vai aumentando as conquistas dentro da plataforma, tá? Então, por enquanto, você vai ficar aqui assim, ó. Exatamente assim, tudo apagado, sem nenhuma. Mas conforme você vai vendendo, você vai preenchendo isso aqui. Isso aqui vai ficando colorido, tá bom? E aí, vai ficar visível no seu cadastro. Por fim, aqui tem perfil público. Então, você vai selecionar o nome que você quer que apareça, né? No seu perfil público. Que é como todo mundo vai te ver. Então, é só clicar em cima aqui. Eu vou selecionar aquela mesma foto que eu coloquei lá. Aqui, eu vou colar a mesma descrição que eu já escrevi aqui. Então, é só vir aqui, clicar duas vezes. Apertar o Ctrl C. Voltar aqui. E apertar o Ctrl V. E aí, aqui embaixo, você coloca o seu Facebook, YouTube. Se você tiver e caso você queira, tá? Isso aqui é opcional. Instagram e Twitter também. Depois, é só você clicar aqui em salvar. Então, esse foi o vídeo. Se você achou esse vídeo bacana, achou o conteúdo legal. Se inscreve no canal e deixa o seu like também pra me ajudar. Um beijo pra você. Muito obrigada por ter assistido até o final. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.